Mais de 360, perdão, um serviço de atendimento telefônico que recebe e encaminha aos órgãos responsáveis denúncias de violações aos direitos humanos e que funciona de graça 24 horas por dia nos 7 dias da semana. É o Disque 100 que nesta sexta-feira completa 10 anos. Denúncias de violação a direitos humanos, principalmente relacionadas a crianças e adolescentes, idosos, pessoas com deficiência, em situação de risco, privação de liberdade ou vulnerabilidade. Esse é o foco principal do Disque 100, um serviço que recebe as informações, orienta os denunciantes e encaminha os casos para os órgãos responsáveis. Claro, bom dia, posso ajudar? As ligações são de graça, podem ser feitas de qualquer lugar do país e de qualquer telefone, inclusive celulares. As denúncias podem ser anônimas e o sigilo é garantido. Desde a criação em 2003 até junho deste ano, o Disque 100 já contabiliza mais de 3 milhões de atendimentos. Para fazer uma denúncia no Disque 100, entre outros dados, é preciso informar. Quem sofre a violência? Qual tipo de violência? Se física, psicológica, maus-tratos ou abandono, por exemplo? Quem pratica a violência? E como localizar a vítima ou o suspeito? Após o registro da denúncia, as informações são analisadas e encaminhadas aos órgãos de proteção no prazo máximo de 24 horas. A ideia é assegurar de forma imediata o rompimento da situação de violência e a proteção da vítima. Neste ano, por exemplo, um caso de uma criança que foi abandonada pela mãe, pela família, durante 4 dias na casa, uma ligação feita ao Disque Direitos Humanos, a delegacia de polícia, foram até a casa e tiraram aquela criança que ficaria uma semana sozinha, uma criança de 4 anos.